Então, 18, tu foi eleito o melhor lateral esquerdo. E aí, quando chega o Felipe Luiz, como é que foi pra ti, pessoalmente, agora, com esse distanciamento? Dá pra falar. Tu falou, porra, velho, nem o foratado do Felipe Luiz, Tiago. Não fui o melhor lateral. E o bom é que, assim, terminou aquele ano, né? Aí eu lembro que o meu empresário falou, pô, tem uma proposta aí e tal. Proposta boa, acho que é na Terra da Rússia. Pra ti. É. Aí o Trauco ia embora, né? E aí eu falei, não, mano. Eu falei, pô, melhor lateral, tô... Vou começar a titular a temporada, né? Vai chegar outro cara aí e tudo. O Flamengo falou que queria renovar, não tava nem muito interessado em fazer negócio. E eu falei, ah, vou ficar, né? Vamos renovar o contrato aí, vamos ficar. Não fui em seis meses, chegou o Felipe Luiz. Eu falei, é sacanagem, né? Foi, caralho, imagina o cara. Porra, não fui pra Rússia pra ser titular do Mengão. Ficou a me trazer o Felipe Luiz. Copa do Mundo e o caralho. Mas aí, cara, assim, claro que quando chega um cara desse aí, o primeiro pensamento é assim, mano, ferrou, né? O cara, pô, o cara vem pra ser titular e... O ano que eu fiz, se foi, né? É, então... Mas... É... Tudo tem um porquê, né, cara? Eu acredito que o... Que a chegada do Felipe Luiz me fez ser um jogador melhor. É, tanto que eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu falo com ele praticamente sempre, depois dos jogos, né? Sempre, pô, troca ideia. Dá um toque aqui, outro ali, né? Sempre falamos alguma coisa sobre... Sobre a partida. E sobre a posição de você. Sobre a posição. Então, eu acho que... Que o... O tempo que eu passei ali com o Felipe Luiz foi... Foi um aprendizado muito bom. É, e na chegada dele em 2019, né? Praticamente ali eu jogo a metade dos jogos, eu e ele. Em 2020 é que ele chega a jogar mais, aí eu tive menos jogos. Mas em 2019 chega a jogar bem ainda. Eu jogo a primeira... Eu lembro que tu faz a primeira fase da Libertadores. Primeira fase e até as oitavas, né? Ele entra nas quartas, acho que até contra o Inter. Ah, sim. Nas quartas contra o Inter é onde ele começa a jogar Libertadores. No Brasileiro ali também nós estávamos bem na Libertadores, então... Ficava revezando, né? Mas um cara, cara, pô... Espetacular, um dos... Os melhores caras que eu trabalhei. Eu tenho uma sina de ser muito amigo dos caras que jogam na minha posição que eu, né? Minha esposa fala, cara, sempre teu melhor amigo é o teu concorrente. Falei, mas isso é bom, né? Isso é bom que... No esporte era assim? No esporte eu tinha o Danilo, o Barcelos, né? Que jogou no Fluminense ali em casa. É, eu sei, tem um cara fortinho. E era, pô, meu parceiraço. Eu falei, cara, só arruma amigo da posição. Amizade com os caras da... Mas o Felipe é um cara que me ensinou bastante. Tanto que quando eu saí do Flamengo eu falei, cara, Eu preciso jogar. E eu preciso colocar em prática o que eu aprendi contigo, né? Porque senão eu vou ficar aqui, então... E aí eu lembro que eu vim pra cá e meu jogo melhorou muito. Acredito que eu melhorei muito, principalmente com a bola. Leitura de passe, essas coisas. Muito o que o Felipe tem, né? Então eu sempre procurei aprender com ele ali no treino. Ficar sempre de olho nele, com o que é que ele faz. E é um cara que, pô, só tem a agradecer de ter aparecido. Apesar de ter tomado a minha posição, mas... A minha pergunta até, né, Renê? Tipo, parece uma pergunta idiota. Porque é óbvio que um cara dessa qualidade é sempre bom tu ter no teu time, né? Quanto melhor, melhor. Quanto melhor o cara, melhor o nosso time. Mas o cara às vezes quer jogar, o cara tá na ânsia vendo um jogo bom. Mas imagina o quanto um cara com essa experiência te acrescentou. Tu falou que melhorou muito o jogo. O que tu acha que o Felipe vai ser treinador, eu acho? Sim. Pelo que a gente tá olhando aí, né? E ele vai começar a passar isso adiante. O que ele te passou, meu? O que tu aprendeu com o Felipe que tu julga? Cara, isso aqui é coisa do Felipe que eu passei a perceber. Cara, o Felipe é um cara que... Ele é muito calmo com a bola no pé, né? Eu falava pra ele, cara, como é que tu consegue ser tão calmo assim, né? E aí ele falou assim, não, tu faz isso aqui que eu não consigo. Aí eu falava, não, mas isso aí não tem nada a ver com o que eu tô... Esse teu é muito mais difícil, né? Eu falava pra ele. Então, ele é um cara que ele começa o jogo, ali começa o jogo, ele... As primeiras bolas, eu vejo que ele toca ali no zagueiro, ele vai mapeando, vendo qual é o posicionamento do adversário, de onde é que tá vindo a pressão. Ele faz muito isso. Então, eu comecei a fazer isso, né? É uma coisa que eu aprendi com ele, que ele fala pra mim, cara, os primeiros 15 minutos eu vou começando a ver onde é que tá os espaços, que é pra mim começar a matar com os caras. Eu acho que tá até uma entrevista do Barroca que ele fala isso. Sim, cara. Que ele é isso, né? Então, eu comecei a fazer isso. Então, a pressão tá vindo a dois, ele desce mais, faz uma saída a três, a pressão tá vindo de fora, ele vai pra dentro. Então, ele é um cara que, tipo, se tem dois caras por fora, ele não é volante, mas ele vai pra volante, ele vai sempre preenchendo os espaços. É uma coisa que eu tenho feito muito aqui com o Mano Menezo, eu fiz e com o Cudeu faço também, às vezes é cair pra dentro ali quando o Vaz tá por fora. Tipo, ele procura um espaço pra ele dentro do campo, pra não atrapalhar e pra contribuir com o companheiro, né? Então, acho que o Felipe me fez muito pensar ali, pensar o jogo, né? Antes de fazer, às vezes você pega ali e já quer fazer uma jogada que já tá na cabeça antes de começar o jogo. E ele não, cara, ele é o cara que ele vai de acordo com o que o jogo de tá ali. Então, se o jogo tá pra jogar por dentro, ele percebe logo. E aprendi também uns passos, que ele sempre falava quando uns entrelinhas, que ele gosta de dar muito. Vai, ele dá muito. Que ele olha pra cá e dá pra lá, tipo... E às vezes eu fico vendo meus vídeos, eu fico vendo, cara, tô conseguindo chegar onde eu sempre quis, que é o nível dele, né? É um cara que eu me inspiro muito. O outro era o Fábio Santos, eu gostava muito do Fábio Santos. Muito bom. Eu falei com ele agora, pô, tu me inspirou por muito tempo, né? Porque eu me admiro... Agora, nesse último jogo... No último jogo, o jogo e na despedida dele, né? Ele é um cara que só ia na boa, né? Um cara que não era de muito atacar, bem posicionado. O Fábio Santos sempre foi um cara que ia lá uma vezinha, passa a assistência, voltava, marcava bem. E até eu conhecer o Felipe Luiz, era um cara que eu sempre acompanhava, né? E aí, depois que eu conheci o Felipe, eu comecei a focar muito no jogo do Felipe, né? Que é um cara que eu acho que eu tenho umas características parecidas com a dele, né? É um cara muito de fundo, assim. Um cara que tá chegando cinco, seis vezes na linha de fundo, mas é um cara que vai ali por trás. Vai quebrando a linha, dando um passo pro meia, deixando o meia mais à vontade pra pifar o atacante. Colocando o ponto ali, mano a mano com o lateral, então acredito que isso aí foi o que eu peguei mais do Felipe, foi essa leitura de jogo e essa paciência mais com a bola no pé. Às vezes dá ruim, né? Porque às vezes eu... É que o homem era bom mesmo, velho. Já dá pra dizer no passado, né? Porque ele anunciou aposentadoria. Parou, é. Mandou mensagenzinha pra ele. Mandei, cara. Falei com ele. Na verdade, eu gravei um vídeo, né? Acho que eu tenho um especial lá pra ele e eu gravei um vídeo. E aí eu fiquei calado, né? Eu não falei nada pra ele. E aí quando eu fui no jogo, eu tava no vestiário, trocando de roupa, cheguei uma mensageira no áudio e eu fui ouvir. Aí ele, cara, tava preocupado já. Ele falou, tu não me mandou mensagem. Não me mandou desfrutar do jogo. Tu não falou que era pra mim. Não me perguntou nada. Porque geralmente eu pergunto se ele vai jogar, né? E tal. Aí ele falou assim, mas agora eu vi teu vídeo. Fui gravar o especial. Eu vi que tu gravou o vídeo e tal. Ele, pô, não aguento mais chorar e tal. Tipo assim, cara, tem um carinho muito grande por ele. Um cara que, pô, 100%. E tem um detalhe, quando ele chegou, o Rafinha me chamou no elevador assim e falou assim, cara, quando chega um cara desse nível, tu tem que subir o teu. Tu não tem que ficar triste porque chegou o Felipe. Eu lembro, nunca me esqueço dessa frase do Rafinha falando no jogo da Libertadores, eu acho. Falou pra mim assim no hotel. Falou, cara, tem que subir o nível. Não tem que ficar triste. Quando chega um cara desse aí, tu tem que procurar aprender. E vai ser bom pra tu, porque tu vai elevar o nível. Então, eu fico feliz que em 2019, ali, quando o Felipe não jogava, eu jogava. Tipo assim, não dava tanta diferença. Então, era o que eu tentava manter, né? Manter a regularidade que ele fazia quando ele jogava. Então, aquele ano ali, pra mim, foi muito especial por isso, né? Por tentar sempre conseguir manter o nível ali que o Felipe deixava. E satisfeito com aquela sensação de dever cumprido, né?